Hello guys, aí rapaziada, começando mais um videozinho de jogo novo na área. Hoje é dia de testar um jogo indie ou de trazer um jogo indie para vocês. E eu estou testando o Unite Penguin Kindle, nada mais que é construir uma cidade de pinguim. Aí você fica se pensando, pô, esse jogo deve ser horrível, deve ser ruim. Porque o que eu vou construir numa cidade de pinguim? Eu pensei a mesma coisa que você está pensando se você é que pensou nisso. Porque eu fiquei pensando, o que teria numa cidade de pinguim? Um negócio para pescar, para pegar peixe? Então, eu fiquei pensando nisso. E aí que eu digo que esse jogo me pegou de calça curta. Simplesmente me pegou de calça curta porque ele me surpreendeu. Ele tem uma qualidade gráfica bacana, tem uma trilha sonora bacana. E ele tem uma jogabilidade inesperada. Você vai ter que pensar em estratégias de energia elétrica. Pensar em estratégias de defesa da cidade, por incrível que pareça. Para você fazer a sua cidade de pinguim prosperar. E ainda pode ser que você tenha que pensar em estratégias para momentos de acasalamento. E momentos que não é para ter acasalamento. Eu recebi esse game para testar. Ele está disponível aí na Steam gratuitamente para testar. E o primeiro ponto positivo que eu posso dizer para vocês, ele está em português. Português bonitinho. Muito mais fácil de você aprender e de você jogar. E de você interagir com o game. Então, já tem os meus parabéns para essa desenvolvedora indie. Por ter pensado em nós brasileiros aí. Então, vamos lá. Vamos jogar. Eu vou explicando para vocês tudo que tem no game. Que é interessante. O que eu tenho que fazer. Mas, como ele está em teste. Só dá para você jogar até um certo período do game. Então, não é tudo que eu vou conseguir desbloquear, etc. Mas, ele tem previsão de lançamento ainda esse ano. Não tem previsão aí. Pelo menos, eu não sei qual é o valor que vai chegar para nós aqui no Brasil. Mas, é um jogo bem interessante. Dependendo do valor, eu vou recomendar muito a compra dele. Tanto que, mesmo ele estando em teste. Ele está com a qualificação muito positiva. Porque, realmente, ele surpreende. Ele é bem diferente. Vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Bora para o game. Jogo. Aqui, eu vou poder escolher o grau de dificuldade. Então, aqui eu escolho o grau de dificuldade e tal. Vou deixar no normal, tranquilo. Aí, aqui eu escolho o mapa. Mas, como eu só tenho um mapa, só vai um mapa. Aqui, eu vou escolher o emblema e o nome da minha cidade de pinguines. Pinguizinhos. Vamos lá. Tem um emblema aqui, branco. Com esse pinguim e cachaça aqui, hein? Aí, eu gostei. Irlandia. Vamos iniciar um novo jogo aqui. O jogo, ele está liberado para teste. Então, vai ter algumas coisas que ele vai estar bloqueado. Mas, é legal que a gente consegue ver tudo que ele oferece, mesmo não podendo utilizar. Então, assim. A gente tem pinguins adultos. E pinguins filhotes. E aí, meu, tem várias coisas que a gente vai desenvolvendo no game. Então, por exemplo. Eu tenho casa, moradia, que são igus, para os pinguins adultos. E esses igus, os pinguins adultos fazem os pinguizinhos. Entendeu? Entendeu? E aí, eu tenho que construir casas próprias para os pinguizinhos, porque eles não podem se misturar. Então, tem várias coisas bem interessantes aqui. Então, vamos lá. Vamos começar construindo as construções básicas. E é bem interessante ficar próximo da água, porque você vai ter que construir formas de pegar alimento, formas de novos pinguins chegar. E tudo sempre é focado na água. Então, assim. Vamos construir uma cabana de construção. A cabana de construção, ela é, basicamente, para você colocar pinguins trabalhadores lá. E esses pinguins vão ser responsáveis em construir todas as estruturas da sua cidade, conforme você vai montando. Então, deixar um armazém aqui, ó. Estoque de alimento aqui. Tesouraria. Farmácia. E o centro de reunião. Aqui, onde aparece o pinguim em vermelho, são locais onde precisam ter pinguins para trabalhar. Então, na hora que eu clico aqui, eu posso botar pinguins para trabalhar aqui. Então, eu coloquei quatro pinguins para trabalhar. Esses quatro pinguins, eles serão responsáveis em construir a cidade. Porque essa é a cabana construtora. E aí, tudo que eu construo, os pinguins saem daqui, vai no armazém, pega recursos, leva para o local que eu vou construir para começar a construir aquilo que eu solicitei. Eu tenho que abastecer com energia elétrica o local. E aí, eu tenho que construir uma casa para filhotes. Eu estou colocando as casas um pouquinho separadas, porque tem algumas cabanas que elas dão felicidades a mais para o pinguim. E essas cabanas que a gente constrói que dá felicidade a mais, tem que estar próximos às casas. Então, é sempre bom deixá-las centralizadas. Mas, isso aí é mais estratégia de game. Então, eu tenho que construir alguns igus para os adultos. E, provavelmente, eu vou precisar construir mais uma energia. Aqui tem um tutorial. Construa a casa de filhotes, beleza? Está construindo ali. Então, vocês podem ver que os pinguins saem daqui e eles vão aqui fazer a construção. Então, a casa de filhotes está pronta. Os filhotinhos, eles vão para a casa de filhotes. Aqui, eu mostro qual é a minha capacidade da cidade. Então, a minha capacidade aqui de pinguins normal é 8. E a capacidade de filhotes é 4. E eu tenho aqui os filhotes espalhados por aqui que vão para a casa. E aí, eles vão ficar dentro da casa. Mas, obviamente, eu preciso de energia elétrica para a casa funcionar. Tudo em questão de estratégia, hein? Tudo em questão de estratégia aqui. Agora, vai ter energia elétrica. Eu posso acelerar aqui um pouco o timing. Enquanto eles estão construindo as casas, eu vou falar mais um pouquinho sobre o game para vocês. Então, aqui eu estou construindo a minha cidade. Vocês viram que funciona basicamente como uma cidade normal. Tem que ter a energia eólica para alimentar a energia elétrica para a cidade de pinguins, etc. E aqui em cima, eu tenho recursos. Então, eu tenho recursos de alimento, que é o que vão alimentar os nossos pinguins. Então, são 4 recursos diferentes de alimento. Mais esse mix de frutos do mar. Eu ainda tenho... Eu ainda tenho o recurso de ervas, que é responsável em fazer medicamentos, etc. Para... Caso os pinguins fiquem adoecidos. Bloco de neve. Esses blocos de neve, eles são utilizados para construir algumas estruturas ou acessórios dentro das estruturas. Então, por exemplo, eu posso construir uma torre de vigília para proteger a cidade. E aí, essa torre de vigília, fica um pinguim lá e ele constrói lanças com blocos de neve. Aí, eu tenho lixo, plástico, madeira, pedra e metal, que são para você poder construir as coisas da cidade. Aqui embaixo, aparece a linha do tempo. Então, é um ano, né? Um ano. E aqui, os meses. E aqui, vocês veem que tem alguns símbolos. O que significa esses símbolos? Por exemplo, aqui, um grupo de focas. Significa que em abril, eu vou correr um risco de ser atacado por grupos de focas. Vocês estão vendo essa foca entrar aqui? Vai vir várias focas. E o que essas focas fazem? Elas roubam os alimentos da cidade. Então, eu tenho que proteger minha cidade contra as focas. Em julho, eu vou ganhar um apoio anual de ouro. E aqui, em agosto, vai vir uma baleia orca assassina. A baleia orca assassina destrói estruturas minhas. Então, eu tenho que construir torres para proteger da baleia orca. Então, é bem interessante. O jogo, ele tem algumas coisas bem completinhas e tal. Construa doca de arraso. Doca de arrasto seria uma doca aqui para colher frutos do mar. Então, eu vou construir ela bem aqui. Eu vou construir uma rua aqui para as coisas serem mais rápidas. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? As ruas fazem os pinguins se movimentarem mais rápido. Então vamos lá. Construir uma doca, tenho que colocar alguns trabalhadores aqui. Beleza. E aí eles vão pegar peixinhos. Vocês podem ver que aqui eu tenho muitas e muitas e muitas estruturas para construir. Eu tenho mais de 100 estruturas aí para construir. Interessante, meu. Por isso que eu falei que o jogo me surpreendeu. Vocês viram que a questão da energia elétrica também tem que ser estratégica e etc. A foca está querendo roubar alimento meu. Eu vou construir uma torre aqui para proteger. Porque aqui onde aparece o desenho da baleia orca, significa que eu posso ser atacado por uma baleia orca aqui. Aqui eu vou estar protegendo de baleia orca e vou estar protegendo dessas focas que estão vindo roubar alimentos meus. Tem pinguins sem casa aqui. Tem pinguins sem casa aqui. Tem que construir mais casas. Eles precisam descansar. Eram os pinguins que eram filhotes e viraram adultos. Aqui, está vendo esse ovo aqui? Aqui eu defino se é permitido acasalar e ter novos pinguins ou não. Então quando a cidade começa a ficar muito cheia, eu posso dar uma bloqueada no acasalamento, entendeu? Vamos lá. Construa um centro de ciências. Vou precisar de energia elétrica aqui. Sempre a energia elétrica tem que ser bem estratégica. Uma forma que mantém energia e eu posso construir coisa aqui. Vou jogar um pinguinzinho ali na minha torre de vigília. Ele vai construir flechas com blocos de neve. Vou colocar ele para construir 25. E aí quando a foca vier roubar alimento meu, essa torre vai proteger contra esse roubo de alimento. E aí vai matar a foca. E a foca morrendo, eu ganho ouro e protejo meus alimentos. Agora é deixar as ciências acontecerem. Vou acelerar o tempo aqui. Vamos ver se ele... Olha, ele construindo a flecha aqui. Na hora que vier uma foca, ele vai atacar. Olha lá, aquela foca está vindo. Então provavelmente na hora que chegar aqui, no alcance da torre, ele vai atacar. Olha lá. Já viu? Tome. Perdeu. Vai tomar mais um. Clow. Morreu. E essa torre também serve para proteger contra os ataques das baleias assassinas, né? Que vão atacar esses pontos que ficam belhando a água comigo, para mim. Olha lá, vai morrer aqui. Beleza, ganhamos pontuação. Eu quero construir a rampa de recém-chegados. A rampa de recém-chegados é bem interessante. E tem o criador de bloco de neves também, né? A rampa de recém-chegados, eu construí um centro de ciências ali, para poder liberar novas estruturas, né? E aí eu quero liberar a rampa de recém-chegados, por quê? Porque aí chega mais pinguins adultos na minha cidade, e eu posso construir mais estruturas que necessitam de pinguins trabalhadores. Desbloqueei o criador de blocos. Ele está pedindo para desbloquear o criador de blocos. Ah, tá. Vamos seguir o tutorial aqui. Desbloqueei, vou construir o criador de blocos. Ó. Construindo as lanças aí. Pelo menos as focas não roubaram mais alimento. Eu vou ter que construir outra torre aqui, porque, ó, em abril vai ter um ataque de grupo de focas. Então, uma torre só não vai dar conta, porque é muitas focas que vem atacar. De trabalhador ali. E agora um trabalhador aqui. Agora só tem um pinguim que não está trabalhando. E aí é aí que necessita de mais pinguins. Eu já tenho dois pinguins filhotes aqui. Só que eles demoram para ficar adultos, ó. Demora 11 meses para eles atingirem a idade adulta. Então demora. É complicado. Por isso que eu preciso da rampa de acesso. Vamos liberar a rampa de acesso. Para construir. Para conseguir que venha mais pinguins. Então, o jogo assim está bem interessante. A qualidade gráfica do jogo é interessante. Não é uma qualidade gráfica ruim. Ele tem uma dinâmica legal, o game. Dá para passar legal o tempo. Eu achei bem interessante. Gente, é aquilo que eu falei. Eu fui extremamente surpreendido pela jogabilidade e a qualidade do game, né? Ele tem situações para você se preocupar. Não é só construir a cidade. Você tem algumas situações a se preocupar? Agora que eu construí a rampa de acesso, em julho vai chegar novos pinguins adultos aqui na cidade. Olha lá, o grupo de focas está vindo. Apareceu a mensagem aqui. O registro de evento. Aqui embaixo que o grupo de focas está vindo. Chegou o grupo de focas, ó. Vou até ir no player. Olha o tanto de foca que cerca a minha cidade para roubar meus alimentos. É aí que as torres têm que trabalhar. Pode ser que eu não consiga me proteger de todos. Por enquanto, ó. Eles roubam do alimento. É muita foca. Levaram todos os meus peixes. Levaram todos os meus peixes. Melhorar a felicidade do pessoal aqui, ó. Eu fiz essa obra aqui porque ela ajuda na felicidade dos... Pinguinzinhos. Pinguinzinhos. Cadê ela? Eu não, liberei? Eu liberei. Aqui, ó. Refrigeramento. Aí eu vou colocar aqui, ó. Nossa, olha aí a caca que eu fiz, gente. Só vou poder animar duas casas aqui. Coletor de ervas. Eu quis não fazer o coletor de ervas, mas quis fazer um negócio para a felicidade dos meus pinguins. Fugiu do tutorial. Ele tem algumas estatísticas aqui, centro de exploração, que estão bloqueados, tá? Tem uma linha presa aqui na minha bermuda atrás. Ah, tirei. Eu acho melhor eu construir mais arco, né? Para ficar mais preparado. Uma baleia assassina. Eu vou parar aqui com... Com acasalamento, porque eu já estou com a residência de filhotes cheia. Mais uma obra beirando ao mar que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que colocar um pinguim trabalhador aqui. O único que sobrou. Se eu tiver que construir mais uma torre, eu vou precisar de mais pinguim para proteger. Para colocar ele na torre. E eu vou precisar de mais uma torre. Então pode ser que eu tenha que tirar um pinguim de uma área dele de trabalho. Para poder colocar na torre. Eu vou tirar um pinguim do poço de trabalho aqui. E vou colocar ele na torre. Aí agora eu tenho três torres protegendo, né? Eu vou até o momento que aparece a baleia orca para a gente concluir esse vídeo aqui. Eu estou acelerando aí para poder chegar nesse momento. A gente vai ter outro ataque de focas e depois vai ter um ataque de baleia orca. Aqui mostra as profissões dos meus pinguins aqui. Vamos entrar em julho agora. Que é quando vai chegar alguns pinguins pela rampa. Aqui. E vai ter um ataque de foca. Aqui. Eu acho que com três torres eu vou conseguir segurar todas as focas, hein? Será? Acho que não. É muita foca. O ataque de grupo de focas. De novo, ó. Vamos ver se eu vou conseguir me proteger. Esse parece ser maior, hein? Aqui. Agora estamos muito bem, hein? Roubaram meus peixes. Ó, chegou dois pinguins aqui da... No meio do ataque de foca chegou dois pinguins aqui. Só que eu não tenho casa suficiente para eles. Vou ter que construir aqui. Ah, deu para sobreviver, hein, galera. Construir uma crechezinha para os pinguins filhotes. Ah, deu para sobreviver. Cadê a creche? Aqui. Aqui é uma pré-escola já. Estou construindo a pré-escola. Já temos o igu. Temos habitação para todos os pinguins. Eu vou acelerar para chegar ali no ataque da baleia-orca. Aqui em janeiro termina o ano e acaba o teste. A versão gratuita aqui que a gente está testando. Opa, mas o ataque de grupo de focas, mano? Essa eu não esperava, não. Vamos ver. Opa, estamos indo bem, hein. Ó. Opa, deu uma boa, hein. Acho que fugiu um pouco. Deu bom para nós. Deu bom, deu bom, deu bom. Chegamos no momento do ataque da baleia-orca. Ela vai vir atacar um desses... Dessas construções, que são as construções que ficam beirando ao mar, né? Ó. Baleia-orca vindo. Esse é o som dela. Vamos ver. Por enquanto, nada. Só... Aí, chegou. Conseguimos eliminar a baleia-orca, mas de quebra ele deu uma bela destruída na nossa construção. E aí, é assim que segue o game. O game, ele só está liberado para teste para mim. Então, eu não consigo ver tudo, todo o potencial, tudo que o game pode entregar. Quando completar um ano, aqui, o game, o teste acaba e eu não consigo mais dar continuidade. Mas, como vocês viram, tem muita coisa que você pode explorar no game. Tem o esquema do ataque da baleia-orca, tem o esquema do ataque das focas. Então, assim... São coisas inusitadas que eu não imaginava que poderia ter numa cidade de pinguim. Por isso que eu falo que o game, ele deu uma certa surpreendida em mim. Ele se tornou interessante porque eu não esperava ele ter tudo isso de conteúdo. E aí, eu fico pensando, o que mais esses caras podem colocar aqui? Pode construir uma civilização de pinguim, um exército de pinguim e atacar outra cidade? Não sei, cara. Mas, ficou bem interessante o game. Ele realmente, ele surpreendeu. Eu não esperava muito e fui surpreendido. Os gráficos são gráficos interessantes, legais. Não são gráficos ruins. São gráficos legais. Rodou de boa aqui no meu PC. Mas, o meu PC tá com uma 3080. Mas, ele também, aparentemente, ele deve rodar em outros PCs com placas de vídeo menores. Mas, ele rodou muito legal aqui. E, vocês puderam ver tudo o que você tem que fazer. Algumas estratégias que você tem que ter para construir a sua cidade pinguim. É isso, galera. Eu vou deixar o link para vocês aí da Steam. Da onde tá o game. Caso vocês tenham interesse. Por enquanto, ele está gratuito para vocês testarem. E, é o modo teste. Como se fosse uma demo dele. E, eu não sei qual o valor que ele vai ser vendido. Mas, ele vai ser lançado ainda esse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. Um forte abraço para todos vocês. E, fui.